Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5º, agosto de 1862, número 8. Conferências do Sr. Trousseau, professor da Faculdade de Medicina. Feitas na Associação Politécnica para o Ensino Gratuito dos Operários, em 18 e 25 de maio de 1862. Se usaram inutilmente os chifres do diabo para demolir o Espiritismo, eis um reforço que chega aos adversários. É o Sr. Dr. Trousseau, que acaba de dar o golpe de misericórdia nos Espíritos. Infelizmente, se o Sr. Trousseau não acredita nos Espíritos, também não crê no diabo. Mas pouco importa o auxiliar, contanto que bata o inimigo. Sem dúvida, esse novo campeão vai dizer a respeito a última palavra da ciência. Pelo menos é o que se espera de um homem tão altamente colocado por seu saber. Atacando ideias novas, não quererá deixar um argumento sem réplica. Não desejará ser acusado de falar de coisas que não conhece. Sem dúvida, vai tomar um a um todos os fenômenos, investigá-los, analisá-los, comentá-los, explicá-los, demolí-los, demonstrando por A mais B que são ilusões. Ah, Espíritas, mantenhamos-nos firmes. Se o Sr. Trousseau não fosse um sábio ou, pelo menos, um semissábio, bem que seria capaz de esquecer alguma coisa. Mas um sábio íntegro não quererá deixar a tarefa pela metade. Em geral, hábil desejará a vitória completa. Escutemos e tremamos. Depois de uma tirada contra as pessoas que se deixam levar por anúncios, assim se exprime. Abre aspas Na verdade, as pessoas capazes de julgar, seja o que for, não são as mais numerosas. O Sr. de Sartines queria mandar para a prisão um charlatão que vendia suas drogas na Ponte Nova e fazia belos negócios. Mandou chamá-lo e lhe perguntou Velhaco, como fazes para atrair tanta gente e ganhar tanto dinheiro? O homem respondeu Senhor, quantas pessoas pensais que passam diariamente pela Ponte Nova? Não sei Vou dizer-vos Mais ou menos dez mil Deste número, quantas pensais que sejam inteligentes? Oh, oh, talvez cem Disse o Sr. de Sartines É muito, mas vou-las deixo e fico com as nove mil e novecentas O charlatão era muito modesto e o Sr. de Sartines muito severo para com a população parisiense Com toda a certeza, mais de cem pessoas inteligentes atravessam a Ponte Nova E os mais inteligentes, talvez, parem diante da banca do negociante de drogas com tanta confiança quanto a multidão Porque, senhores, direi que as classes elevadas sofrem a influência do charlatanismo Entre as nossas sociedades científicas, citarei o Instituto Citarei a sessão da Academia de Ciências, que encerra com certeza a elite dos cientistas de nosso país Desses sábios, cerca de vinte se dirigem aos charlatães Fecha aspas Prova evidente da grande confiança que tem no saber de seus confrades Pois que a estes preferem os charlatães Abre aspas É verdade que são pessoas de grande mérito Somente porque são matemáticos, químicos ou naturalistas eminentes Conclui que são muito bons médicos e, por isso, supõem-se perfeitamente capazes de julgar as coisas que ignoram completamente Fecha aspas Se isto prova em favor de sua ciência, não prova muito em favor de sua modéstia e de seu julgamento Lançaram muitos dardos satíricos contra os sábios do Instituto Não conhecemos nenhum mais mordaz É provável, pois, que o professor, juntando o exemplo ao preceito, não fale senão do que sabe Abre aspas Conosco, por vezes, temos essa modéstia Não passando de médicos Quando nos propõem grandes teoremas de matemática ou de mecânica Confessamos nada a saber e reconhecemos a nossa incompetência Mas os verdadeiros sábios jamais declinam de sua competência Sobretudo no que diz respeito à medicina Fecha aspas Já que os médicos declinam de sua competência Naquilo que não sabem Temos uma garantia de que o senhor Trousseau Sobretudo numa lição pública Não tratará de questões ligadas à psicologia Desde que não seja profundamente versado nessas matérias Sem dúvida Esses conhecimentos lhe fornecerão argumentos irresistíveis Em apoio de seu julgamento Abre aspas Os curandeiros, é triste dizer Sempre tiveram muito acesso junto às pessoas inteligentes Tive a suprema honra de ser amigo íntimo do ilustre Beranger Em 1848, padecia ele de uma pequena oftalmia Para a qual o senhor retornou Lhe havia aconselhado um colírio A oftalmia foi curada Mas, como Beranger, lia e trabalhava muito E como fosse um pouco d'artroso A doença recidivou Então se dirigiu a um sacerdote polonês Que curava as moléstias dos olhos Com um remédio secreto Nessa época eu era presidente Na faculdade Do júri encarregado do exame dos oficiais de saúde Como o sacerdote polonês Tinha contas a ajustar com a polícia Porque tinha cegado alguns doentes Quis pagá-las Com esse objetivo Foi procurar Beranger Ele perguntou se, por sua influência Poderia ser reconhecido como oficial de saúde A fim de estar em condições de tratar os olhos das pessoas E vazá-los à vontade Fecha aspas Desde que o senhor Beranger Tinha sido curado pelo senhor Betronó Por que haveria de dirigir-se a um outro É natural ter mais confiança naquele que nos curou Que tem mais experiência do nosso temperamento Do que um estranho Com efeito O diploma é um salvo conduto Que não só permite aos oficiais de saúde Lesar gravemente os olhos dos pacientes Mas aos médicos Matá-los sem remorso E sem responsabilidade É sem dúvida por isso Que os seus sábios confrades Como confessa o senhor Trousseau São tão levados a se dirigirem Aos curandeiros e aos charlatães Abre aspas Beranger procurou-me E me disse Abre aspa Meu amigo Prestai-me um grande favor Tratai de fazer que habilitem esse pobre diabo Ele só se ocupa de moléstias dos olhos E Embora os exames para oficiais de saúde Compreendam todos os ramos da arte de curar Agi com indulgência e mansuetude É um refugiado E depois Ele me curou Eis a melhor razão Fecha aspa Eu lhe respondi Mandai-me o vosso homem O sacerdote polonês veio a minha casa Sois recomendado? Disse-lhe eu Por um homem a quem devo muitos favores É o mais caro de meus amigos Além disso É Beranger O que vale ainda mais Dois de meus colegas A quem eu falei E eu Estamos decididos a fazer o que for possível Apenas os exames são públicos E não custa nada tapar um pouco os ouvidos E acrescentei Vamos Serei complacente Tomarei lições de anatomia E não vos será difícil saber tanta anatomia quanto eu Interrogar-vos-ei sobre o olho Nosso homem pareceu desconcertado Continuei Sabeis o que é o olho? Muito bem Sabeis o que é a pálpebra? Sim Tem desideia do que é a córnea? Ele hesitou A pupila? Ah, senhor A pupila conheço bem Sabeis o que é o cristalino Ou o morvítrio A retina? Não, senhor Para que me serviria isto? Só me ocupo de doença de olhos Digo-lhe Isto serve para alguma coisa E vos garanto que seria quase necessário Suspeitar a existência de um cristalino Sobretudo se quiserdes Como algumas vezes o fazeis Segundo me parece Operar cataratas Eu não opero Mas se vos desseis ao capricho de extrair uma Não havia saída O infeliz queria exercer a arte do ocultista Sem a menor noção Da anatomia do olho Fecha aspas Realmente É difícil mostrar-se menos exigente Para dar a esse infeliz o direito De legalmente vazar os olhos dos doentes No entanto Parece que ele não fazia operações Embora a tentação a isso O pudesse arrastar E que apenas dispunha De um remédio para curar as oftalmias Cuja aplicação Absolutamente empírica Não requer conhecimentos especiais Isto não consiste exatamente em praticar O que se chama A arte do oculista A nosso ver Era mais importante Estarmos seguros De que o remédio Nada contivesse de ofensivo Ele tinha a seu favor A presunção da cura do senhor Beranger E No interesse da humanidade Poderia ser útil Permitir-lhe o uso Aquele homem Podia ter os conhecimentos Anatômicos Exigidos E obter seu diploma Sem que isso Tornasse bom O remédio Caso fosse mal Todavia Graças ao diploma Teria podido receitá-lo Com toda segurança Por mais perigoso Que fosse Jesus Cristo Que curava os cegos Os surdos Os mudos E os paralíticos Provavelmente Não soubesse mais Que aquele A respeito De anatomia E o senhor Trousseau Incontestavelmente Ele teria recusado O direito De fazer milagres Hoje Quantas multas Não teria Jesus A pagar Se não pudesse Curar Sem diploma Nada disto Tem muito a ver Com os espíritos Mas São as premissas Do argumento Com que vai Esmagar Os seus partidários Abre aspas Procurei Beranger E lhe contei A história Beranger Exclamou Coitado Do homem Fecha Aspas É provável Que também Dissesse Falando consigo Mesmo Entretanto Me curou Longe De nós Fazermos A apologia Dos charlatães E das panaceias Queremos Apenas dizer Que pode haver Remédios Eficazes Fora das Fórmulas Da farmacopeia Que os selvagens Que tem segredos Infalíveis Contra as picadas De serpentes Não conhecem A teoria Da circulação Do sangue Nem a diferença Entre sangue Venoso E sangue Arterial Gostaríamos De saber Se o senhor Trousseau Picado por Uma cascavel Ou por Outro réptil Peçonhento Recusaria Os socorros Daqueles Apenas porque Não tem diploma No próximo artigo Falaremos Especialmente Das diversas Categorias De médiums Curadores Que Parece Se tem Multiplicado Ultimamente Abre aspas Eu lhe disse Abre aspa Meu caro Beranger Sou vosso médico Há oito anos Hoje vou cobrar Os meus honorários Que honorários? Far-me eis Uma canção E a dedicareis A mim Mas eu vou dar O refrão Ah sim E o refrão Ah como as pessoas Ladinas São tolas Fecha Aspa Combinamos Que doravante Não mais falaríamos Do sacerdote Polonês Não é triste Ver um homem Como Beranger A quem eu contava Tais coisas Não compreender Que seu protegido Podia fazer Muito mal E era Absolutamente Incapaz De obrar Fosse o que fosse De útil Pelas mais simples Doenças Dos olhos Fecha Aspas Parece que Beranger Não estava muito Convencido Da infalibilidade Dos doutores Diplomados E podia repetir O refrão Ah como as pessoas Ladinas São tolas Abre aspas Como vê Diz Senhores As pessoas Inteligentes São as primeiras Que se deixam Apanhar Lembrai-vos Do que se passava No fim Do século Passado Um curandeiro Alemão Emprega A Eletricidade Ainda mal conhecida Naquela época Submete Algumas mulheres Delicadas A ação Do fluido Ocorrem Pequenos Acidentes Nervosos Que ele atribui A um fluido Emanado De si próprio Estabelece Uma teoria Bizarra Na época Chamada Mesmerismo Vem a Paris Instalando-se Na praça Vendôme No centro Da cidade Onde as pessoas Mais ricas Pertencentes A aristocracia Mais elevada Da capital Vem se postar Em torno Da Cuba De Mesmer Eu não saberia dizer Quantas curas Foram atribuídas A Mesmer Que Aliás É o inventor E o importador Entre nós Dessa maravilha Que se chama Sonambulismo Isto é Uma das mais Vergonhosas Chagas Do empirismo Que Vos direi Com efeito Do sonambulismo Moçoilas Histéricas Geralmente Perdidas Em Conúbio Com qualquer Charlatão Famélico Simulando O êxtase A catalepsia O sono E Com a mais Ridícula Segurança Exibindo Exibindo Mais inépcias Do que se Poderia Imaginar Inépcias Bem pagas Bem aceitas Acreditadas Com uma fé Mais robusta Que os Conselhos Do clínico Mais esclarecido Fecha Aspas Para que serve a inteligência Se as pessoas inteligentes São as primeiras a se deixarem apanhar Que é preciso para não se deixar apanhar Ser sábio Não Ser membro do instituto Não Já que um bom número deles Tem a fraqueza De preferir Os charlatães Aos seus confrades É o senhor Trousseau Que nolo Diz Ser médico Também não Pois muitos também se dão ao absurdo do magnetismo Que é então necessário para ter bom senso Ser o senhor Trousseau Sem dúvida O senhor Trousseau É livre para externar a sua opinião Para crer ou não no sonambulismo Mas não será ultrapassar os limites da boa educação Tratar todas as sonâmbulas como moçoilas perdidas Em conúbio com charlatães Que nisto, como em tudo, haja abusos É inevitável Dos quais a própria medicina oficial não está isenta Sem dúvida Há simulacros de sonambulismo Mas, pelo fato de haver falsos devotos Pode-se dizer que não haja verdadeira devoção? O senhor Trousseau ignora que entre os sonâmbulos profissionais Há mulheres casadas Há mulheres casadas e muito respeitáveis Que o número das que não se põe em evidência é muito maior Que as há nas famílias mais honradas e mais altamente colocadas Que muitos médicos, devidamente diplomados De um saber incontestável São hoje campeões declarados do magnetismo Que empregam com sucesso Numa porção de casos rebeldes Não tentaremos fazer o senhor Trousseau mudar de opinião Provando-lhe a existência do magnetismo e do sonambulismo Pois é provável que perderíamos nosso tempo Aliás, não é esta a nossa intenção Diremos Porém, que se a zombaria e o sarcasmo São armas pouco dignas da ciência É ainda mais indigno que ela arraste na lama Uma ciência hoje espalhada no mundo inteiro Reconhecida e praticada pelos homens mais distintos E atirar sobre os que a professam Os insultos mais grosseiros que se possam encontrar No vocabulário da injúria Só podemos lamentar Ouvir expressões de tal trivialidade Feitas para inspirar desgosto Descendo das cátedras do ensino Vós vos admirais que inépcias Como vos apraz chamar Sejam acreditadas com uma fé muito mais robusta Que os conselhos do clínico mais esclarecido A razão disto está na inumerável quantidade de erros cometidos Pelos clínicos mais esclarecidos Dos quais citaremos dois exemplos Uma senhora de nosso conhecimento Tinha um filho de 4 a 5 anos Acometido de um tumor no joelho Em consequência de uma queda O mal se tornou tão grave Que ela resolveu consultar uma celebridade médica Que opinou pela amputação do membro Julgada urgente e indispensável Para salvar a vida da criança A mãe era sonâmbula Não podendo decidir quanto a operação Cujo resultado era duvidoso Resolveu tratar ela própria Ao cabo de um mês A cura era completa Um ano depois Com o filho já forte e exadio Ela foi ver o médico e lhe disse Abre aspas Eis menino que, em vossa opinião Deveria morrer Se não lhe cortassem a perna Que quereis? Respondeu ele A natureza tem recursos tão imprevistos Fecha aspas Outro caso é pessoal Há cerca de 10 anos Fiquei quase cego A ponto de não poder ler nem escrever E não reconhecer uma pessoa A quem desse a mão Consultei as notabilidades da ciência Entre outras O doutor L Professor de clínica Para as moléstias dos olhos Depois de um exame muito atento E consciencioso Declarou que eu sofria de uma amaurose E que devia resignar-me Fui ver uma sonâmbula Que me disse que não era amaurose Mas uma apoplexia nos olhos Que poderia degenerar em amaurose Se não fosse tratada adequadamente Declarou responder pela cura Em 15 dias Disse ela Experimentareis uma discreta melhora Em um mês Começareis a ver E dentro de 2 ou 3 meses Estareis curado Tudo se passou como ela previra E hoje Minha visão está completamente restabelecida O senhor Trousseau continua Abre aspas Ainda hoje tendes um americano Que evoca os espíritos Fazendo falar Sócrates Voltaire Rousseau Jesus Cristo E quem se queira Em que lugares? Nas espeluncas de alguns bêbados Fecha aspas A escolha de expressões do professor É realmente notável Abre aspas Não Ele os faz falar nos palácios No Senado Nos mais aristocráticos salões de Paris Há pessoas honradas que dizem Abre aspas Mas eu vi Recebi um tapa De uma mão invisível A mesa elevou-se até o teto Fecha aspa Eles volodizem e repetem E durante 7 ou 8 meses Os espíritos batedores Maravilharam os homens Espantaram as mulheres Eles provocaram ataques nervosos Esta estupidez Esta estupidez tem nome Esta estupidez que o homem mais grosseiro teria vergonha de aceitar Foi aceita por gente esclarecida E pior ainda Pelas classes elevadas da sociedade de Paris Fecha aspas O Senhor Trousseau poderia acrescentar E do mundo inteiro Ele parece ignorar que esta estupidez Sem nome Não durou 7 ou 8 meses Mas dura sempre Mas dura sempre e se propaga cada vez mais por toda parte Que a evocação dos espíritos Não é privilégio de um americano Mas de milhares de pessoas De ambos os sexos De todas as idades E de todos os países Em boa lógica Até o presente A adesão das massas E das pessoas esclarecidas Tinha sido considerada Como de certo valor Parece que Já não é o caso E que a única opinião sensata É a do Senhor Trousseau E dos que pensam como ele Quanto aos outros Seja qual for a sua categoria A sua posição social A sua instrução More em palácios E tenham assento Nas primeiras posições do Estado Estão abaixo Do mais grosseiro dos homens Visto que O homem mais grosseiro Teria vergonha De aceitar suas ideias Quando uma opinião Se encontra tão espalhada Quanto a do Espiritismo Quando Em vez de diminuir Progride com uma rapidez Que beira o prodígio Quando é aceita Pela elite da sociedade Se for falsa e perigosa É necessário opor-lhe Um dique Combatê-la com provas contrárias Ora, parece que o Senhor Trousseau Não tem outro argumento Ao opor Senão este Abre aspas Ah, como as pessoas ladinas São tolas Fecha aspas Allan Kardec Revista Espírita Agosto de 1862 Necrologia Morte do Bispo de Barcelona Escreve-nos da Espanha Que o Bispo de Barcelona Aquele que mandou queimar Trezentos volumes espíritas Pela mão do carrasco Em nove de outubro de mil oitocentos e sessenta e um Abre parênteses Nota Vide para detalhes A revista Espírita Dos meses de novembro E dezembro de mil oitocentos e sessenta e um Fecha parênteses Morreu no dia nove deste mesmo mês E foi enterrado com a pompa costumeira Devida aos chefes da igreja Apenas nove meses são decorridos E já esse alto de fé Produziu os resultados Pressentidos por todos Isto é Acelerou a propagação do espiritismo Naquele país Com efeito A repercussão daquele ato Inqualificável neste século Chamou para esta doutrina a atenção De uma multidão de pessoas Que dela jamais tinha ouvido falar E a imprensa Fosse qual fosse a sua opinião Não poderia ficar muda O aparato exibido em tal circunstância Era capaz de excitar a curiosidade pela atração Do fruto proibido E sobretudo Pela própria importância dada a coisa Por quanto cada um teria raciocinado Que não se procede assim Como uma ninharia Ou com um sonho vão Muito naturalmente o pensamento retrocedeu Alguns séculos E se tenham lembrado de que Outrora Nesse mesmo país Não apenas se queimavam livros Mas seres humanos Que poderia, pois Conter tais livros Para se tornarem dignos Das solenidades da fogueira Foi o que quiseram saber E na Espanha O resultado foi o mesmo Que em toda parte Onde o espiritismo foi atacado Sem os ataques zombeteiros Ou sérios Ou sérios De que foi objeto Contaria dez vezes menos partidários Do que tem Quanto mais violenta E repetida a crítica Mais ele se pôs em evidência E se desenvolveu Ataques inofensivos Teriam passado despercebidos Ao passo que o brilho do raio Desperta os mais entorpecidos Querem ver o que se passa E é tudo quanto pedimos Convictos antecipadamente Do resultado do exame Isto é um fato positivo Pois cada vez que Numa localidade O anátema desceu Sobre ele do alto do púlpito Temos certeza Dever aumentar O número dos nossos assinantes Ou estes surgirem Se não os houvesse antes A Espanha Não podia escapar A essa consequência Assim Não há um espírita Que não se tenha regozijado Ao tomar conhecimento Do alto de fé de Barcelona Seguido pouco tempo depois Pelo de Alicante E mais de um adversário deplorou Um ato do qual a religião Nada tinha a ganhar Diariamente Temos a prova irrecusável Da marcha progressiva Do espiritismo Nas classes mais esclarecidas Daquele país Onde conta zelosos E fervorosos adeptos Um dos nossos correspondentes Da Espanha Anunciando a morte Do bispo de Barcelona Aconselha-nos a evocá-lo Dispunhamos a fazê-lo E em consequência Havíamos preparado Algumas perguntas Quando ele se manifestou Espontaneamente A um dos nossos médiums Respondendo por antecipação A todas as perguntas Que lhe queríamos fazer E antes mesmo Que elas fossem verbalizadas Sua comunicação Sua comunicação De caráter absolutamente imprevisto Continha Entre outras A seguinte passagem Abre aspas Auxiliado por vosso chefe espiritual Pude vir ensinar-vos Com o meu exemplo E vos dizer Não repilais Nenhuma das ideias Anunciadas Porque um dia Um dia que durará E pesará como um século Essas ideias amontoadas Clamarão Como a voz do anjo Caim Que fizestes De teu irmão Que fizestes De nosso poder Que devia consolar E elevar a humanidade O homem Que voluntariamente Vive cego E surdo De espírito Como outros O são do corpo Sofrerá Espiará E renascerá Para recomeçar O labor intelectual Que a sua preguiça E o seu orgulho O levaram a evitar E essa voz terrível Me disse Queimaste As ideias E as ideias Te queimarão Orai por mim Orai Porque é agradável A Deus aprece Que lhe é dirigida Pelo perseguido Em benefício Do perseguidor Aquele que foi bispo E que não passa De um penitente Fecha Aspas Este contraste Entre as palavras Do espírito E as do homem Nada tem Que deva surpreender Todos os dias Vemos criaturas Que Depois da morte Pensam de modo Diferente do que pensavam Durante a vida Uma vez Caída A venda Das ilusões O que é Uma prova Incontestável De superioridade Somente Os espíritos Inferiores E vulgares Persistem Nos erros E nos preconceitos Da vida Terrestre Quando vivo O bispo De Barcelona Via o espiritismo Através De um prisma Particular Que lhe Desnaturava As cores Ou melhor Dizendo Não O conhecia Agora O vê Sob a sua Verdadeira luz Ele sonda As profundezas Caído O véu Já não é Para ele Uma simples Opinião Uma teoria Efêmera Que se pode Sufocar Nas cinzas É Um fato É a revelação De uma lei Da natureza Lei Irresistível Como a força Da gravitação Lei Que deve Pela força Das coisas Ser aceita Por todos Como tudo Que é natural Eis O que agora Compreende E o que fez Dizer Que Abre aspas As ideias Que quis queimar O queimarão Fecha Aspas Dito De outra forma Será tragado Pelos preconceitos Que o tinham Levado A condená-las Não o podemos Censurar Pelo triplo Motivo De que O verdadeiro Espírita A ninguém Condena Não guarda Rancor Esquece As ofensas E A exemplo Do Cristo Perdoa Aos seus inimigos Em segundo lugar Longe De nos Prejudicar Ele Nos foi útil Enfim Porque reclama De nós A prece Do perseguido Para o perseguidor Como a mais agradável A Deus Pensamento Todo caridade Digno Da humildade Cristã Revelada Pelas últimas Palavras Abre aspas Aquele que foi Bispo E que não passa De um penitente Fecha Aspas Bela imagem Das dignidades Terrenas Deixadas A beira Do túmulo Para se apresentar A Deus Tal Que se é Sem os aparatos Impostos Aos homens Espíritas Perdoemos Lhe O mal Que nos Quis fazer Como Quereríamos Que as nossas Ofensas Nos fossem Perdoadas E oremos Por ele No aniversário Do alto De fé De nove De outubro De mil Oitocentos E sessenta E um Morte Da senhora Romy Lemos Em o Norde De quinze De julho De mil Oitocentos E sessenta E dois Abre aspas O famoso Senhor Dunglas Romy Passou Por Paris Nestes Dias Pouca Gente Ouviu Acaba De perder Sua Mulher Irmã Da Condessa De Colche Léo Besborodico Por mais cruel Que seja Essa perda Disse ele Que lhe é Menos sensível Do que para Outro Homem Não porque A amasse Menos Mas porque A morte Não o separa Daquela Que na terra Usava Seu nome Eles se veem E conversam Com tanta facilidade Como quando Habitavam juntos O mesmo planeta O senhor Romy É católico Romano E sua esposa Antes de exalar O último suspiro Querendo unir-se Ao marido Numa última Comunhão Espiritual Abjurou A religião Grega Diante do Bispo De Perigo Isto se passou No castelo De Larosche Residência Do conde De Cochileu Fecha Aspas O folhetim Pois É num folhetim Ao lado Do Precatelã Que se Encontra Esta nota E assinado Nemo Um dos críticos Que não pouparam Zombarias Aos espíritas E as suas Pretensões De conversar Com os mortos Senhor Não é engraçado Acreditar Que aqueles A quem amamos Não estão perdidos Para sempre E que Os reveremos Não é ridículo Muito tolo E supersticioso Acreditar Que estejam Ao nosso lado Que nos vejam E nos escutem Quando não os vemos E que possam Comunicar-se Conosco O Senhor Home e sua esposa Se veem Conversam Tão facilmente Como se Estivessem Juntos Que Absurdo E dizer Que em pleno Século XIX O Século Das Luzes Haja Pessoas Bastante Crédulas Para acreditar Em semelhantes Frivolidades Dignas Dos contos De Perrault Perguntai a razão Ao Senhor Trousseau O nada Falai-me disto Eis o que é lógico Temos mais liberdade De fazer o que queremos Durante a vida Pelo menos Não tememos O futuro Sim Mas onde está A compensação Para o infeliz? Nemo Singular Pseudônimo Para a circunstância Allan Kardec Revista Espírita Agosto De 1862 Sociedade Espírita De Constantina Abre Parênteses Nota Do Tradutor Cidade Da Argélia Então Possessão Francesa Fecha Parênteses Nota Falamos Da sociedade Que se formou Em Constantina Sob o título De Sociedade Africana De Estudos Espíritas Sob os Auspícios Da Sociedade De Paris Transcrevemos A seguir A comunicação Por ela Obtida Quando de Sua Instalação Abre Aspas Embora Embora Trabalhos Até Hoje Feitos Por Vossa Sociedade Não Sejam Imunes A Crítica Não Nos Queremos Deter Sobre Essas Considerações Levamos Levamos Para Para Começar Aos Aos Bons Espíritos O Tempo De Se Comunicar Em Portal Ou Qual Médio Conforme As Simpatias Que Possam Existir Passais Imediatamente As Evocações Particulares Saber Sabeis Que Este Não É Um Bom Meio De Obter Comunicações Espontâneas Como Estas São Recebidas Nas Outras Sociedades Assim Esperai Um Momento E Recolhei As Comunicações Gerais Que Sempre Vos Ensinarão Algumas Verdades Em Seguida Podeis Passar As Evocações Particulares Mas Então Para Cada Uma Não Vos Sirvais Senão De Um Só Médium Então Não Sabeis Que Só Os Espíritos Realmente Superiores Estão Em Condições De Se Manifestarem Por Vários Médiums Ao Mesmo Tempo Fazei Com Que Somente Um Médium Sirva A Cada Evocação Particular E Se Tiverdes Dúvidas Quanto A Veracidade Das Respostas Obtidas Procedei A Uma Nova Evocação Num Outro Dia Empregando Outro Médium Estáis Apenas No Começo Da Ciência Espírita E Ainda Não Podeis Colher Todos Os Frutos Que Ela Concede Aos Seus Adeptos Experimentados Mas Não Desanimeis Porque Vos Serão Levados Em Conta Os Esforços Para Vos Melhorardes E Para Propagar A Verdade Imutável De Deus Avante Pois Meus Amigos E Que O Ridículo Que Encontrareis Mais De Uma Vez No Vosso Caminho Não Vos Faça Desviar Da Linha De Vossas Crenças Espíritas Fecha Aspas Jaques Tendo os espíritas de Constantina nos pedido que solicitássemos a Santo Agostinho se dignasse a aceitar o patrocínio espiritual de sua sociedade, este último nos deu a respeito a seguinte comunicação, Sociedade de Paris, 27 de junho de 1862, médium, senhor e vese, dirigindo-se primeiramente aos membros da Sociedade de Paris, diz ele, abre Aspas Bem Fizeram os nossos filhos da Nova França, ligando-se a vós, fizeram bem em não se separarem do tronco, ficais sempre unidos e os bons espíritos estarão convosco, fecha Aspas Em seguida, dirige-se aos espíritos de Constantina Abre Aspas Amigos, sinto-me feliz por me haver desescolhido para vosso guia espiritual. Ligado à terra pela grande missão que deve regenerá-la, estou satisfeito por poder encorajar mais especialmente um grupo de pensadores que se ocupam com a grande ideia e por presidir aos seus trabalhos. Ponde, pois, o meu nome à frente dos vossos, e os espíritos da minha ordem virão afastar os maus espíritos que sempre rondam a porta das assembleias, onde se discutem as leis da moral e do progresso. Que a fraternidade e a concórdia reinem sempre entre vós. Lembrai-vos de que todos os homens são irmãos e que o grande objetivo do Espiritismo é reuni-los um dia no mesmo lar e fazer que se sentem à mesa do Pai comum, Deus. Como é bela essa missão! Assim, com que alegria vimos a vós para vos fazer compreender os decretos divinos, para vos revelar as maravilhas do além túmulo. Mas vós, que já sois iniciados nessas sublimes verdades, espalhai a semente em vosso derredor. Bela será a vossa recompensa e gozareis na terra as suas primícias. Que alegria! Marchai sempre na via do ensino, do amor e da caridade. Pronunciai meu nome com confiança nas horas de temor e de dúvida, e logo os vossos corações serão aliviados da amargura e do féu que podem conter. Não esqueçais que estarei em todos os pontos da terra onde ouvirdes falar do apostolado evangélico. Eu vos alojarei a todos na minha alma, para um dia vos depositar numa alma mais vasta e mais forte. Estarei sempre convosco como estou aqui. Minha voz terá a doçura que reconheceis. Por que não gosto das entoações berrantes, nem dos sons agudos, ouvir-me-eis repetir incessantemente. Amai-vos, amai-vos. Poupai-me de me armar do açoite, com o qual se deve castigar o mal. Por vezes isto é necessário, mas jamais procureis vos incluir nesse número. Tempo virá em que a humanidade marchará dócil à voz do bom pastor. Sois vós, filhos, que deveis ajudar-nos nessa regeneração, e que deveis ouvir soar a primeira hora, porque eis o rebanho que se reúne e o pastor que chega. Fecha aspas. Observação. O Espírito alude a uma revelação de grande importância, feita pela primeira vez, num grupo espírita, de uma pequena cidade da África, nos confins do deserto, por um médium completamente analfabeto. Essa revelação, que nos foi transmitida de imediato, chegou quase simultaneamente de diversos pontos da França e do estrangeiro. Desde então, numerosos documentos, muito característicos e mais circunstanciados, vieram dar-lhe uma espécie de consagração. Em momento oportuno, trataremos desse assunto. Abre aspas. Abre aspas. Trabalhai, pois, e tem de coragem. Nas vossas assembleias, discuti friamente, sem exaltação. Pedi a nossa opinião, os nossos conselhos, a fim de não cairdes em erro, em heresia. Sobretudo, não formuleis artigos de fé, nem dogmas. Lembrai-vos de que a religião de Deus é a religião do coração, que ela não tem por base, senão um princípio, a caridade, por desenvolvimento, o amor à humanidade. Jamais corteis o galho do tronco. A árvore é muito mais verde, com todos os seus ramos. E estes morrem, quando separados do caule que lhes deu origem. Lembrai-vos de que o Cristo julgou necessário que a sua igreja se assentasse sobre a própria pedra, a fim de ser sólida. Assim como ordena não tenha o Espiritismo, senão uma raiz, de modo a penetrar com mais força em toda a superfície do solo, por mais árida e ressacada que seja. Um Espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não ordena, mas aos seus desejos. Por essa submissão, provareis aos vossos inimigos que tendes convosco o necessário Espírito de disciplina para fazer-des parte da nova cruzada contra o erro e a superstição. O necessário Espírito de amor e de obediência para marchar-des contra a barbárie. Envolvei-vos, pois, na bandeira da civilização moderna. O Espiritismo soube um só chefe e derrubareis essas ideias pavorosas de frontes, chifrudas e de grandes caudas que é preciso destruir. Não direi o nome desse chefe, vós o conheceis. Está na frente, marcha sem temor, as dentadas venenosas das serpentes e dos répteis da inveja e do ciúme que o cercam. Ficará de pé, porque ungimos seu corpo para que seja sempre sólido e robusto. Segui-o então. Mas, em vossa marcha, as tempestades rebentarão sobre as vossas cabeças e alguns de vós não encontrarão refúgio para se abrigarem da tormenta. Que estes se resiguinem com coragem como os mártires cristãos e pensem que a grande obra pela qual tiverem sofrido é a vida. É o despertar das nações adormecidas e que, por isso, serão um dia largamente recompensados no reino do Pai. Fecha aspas Santo Agostinho Extraímos a passagem que se segue de uma carta que nos foi enviada recentemente pelo presidente da sociedade de Constantina. Abre aspas Estamos causando preocupação entre os habitantes europeus e mesmo indígenas. Vários grupos se formaram à nossa volta e por toda parte se ocupam do espiritismo. A criação de nossa sociedade terá tido como resultado chamar a atenção para esta nova ciência. Contudo não deixamos de experimentar algum embaraço mas somos sustentados pelos espíritos que nos exortam a paciência e dizem que são provas das quais a sociedade sairá vitoriosa e, de certo modo, mais fortalecida. também temos a oposição externa de um lado, o clero e, do outro, a gente das mesquitas afirmando aos berros que nos encontramos sob a inspiração de Satã e que nossas comunicações procedem do inferno. Temos ainda, contra nós, os boêmios, aqueles que vivem do sensualismo sem se preocuparem com a sua alma. Materialistas ou céticos que repelem tudo quanto se refira a essa outra vida cuja existência não querem admitir fecham os olhos e os ouvidos chamam-nos de charlatães e procuram asfixiar-nos pela zombaria e pelo ridículo mas progredimos em meio a todos os espinhos Não nos faltam médiuns e, diariamente, surgem outros e muito interessantes. Temos comunicações de diversas naturezas e incidentes imprevistos para convencer os mais rebeldes. Por exemplo, uma resposta em italiano por uma pessoa que não conhece essa língua. Respostas a perguntas sobre a formação do globo por uma senhora médium que nunca estudou geologia. Um outro grupo recebeu comunicações poéticas cheias de encanto, etc. Fecha aspas. Observação Como se vê, o diabo também é acusado pelos sacerdotes muçulmanos. É de notar que os padres de todos os cultos lhe dão tanto poder que, em verdade, não se sabe a parte que reservam a Deus. Nem como se deve entender a sua onipotência. Se esta é absoluta, o diabo não pode agir sem a sua vontade. Se é apenas parcial, Deus não é Deus. Felizmente, a gente tem mais fé na sua bondade infinita do que na sua vingança infinita. E o diabo ficou muito desacreditado depois que o obrigaram a representar a comédia em todos os teatros. Desde a farsa até a ópera. Assim, seu nome quase não produz mais efeito sobre a população do que as imagens horrorosas que os chineses colocavam nas muralhas para servirem de espantalho aos bárbaros europeus. O progresso incessante do espiritismo prova que esse meio é ineficaz. Será bom procurar outro? Alan Kardec Revista Espírita Agosto de 1862 Carta do Senhor Jean Reinault ao Jornal dos Debates A carta seguinte foi publicada no Jornal dos Debates em 6 de julho de 1862 Abre aspas ao senhor diretor gerente Neuili 2 de julho de 1862 Senhor permiti-me responder a duas acusações assacadas contra mim no vosso jornal de hoje pelo senhor Frank que me ataca como fomentador do panteísmo e da metempsicose não só repilo tais erros com todas as minhas forças as próprias pessoas que me honraram com a leitura de meu livro Terra e Céu puderam ver que as acusações são absolutamente contrárias a todos os sentimentos que estão expressos no livro quanto ao panteísmo limito-me a dizer que o princípio da personalidade de Deus é o ponto de partida de todas as minhas ideias e que sem me inquietar com o que pensam os judeus concordo com os cristãos segundo os quais o dogma da trindade resume toda a teologia sobre o assunto assim a página 226 do livro em questão enuncio que a criação procede da trindade inteira melhor ainda cito textualmente santo agostinho sob cuja autoridade me coloco e acrescento abre aspa se afastando-me da idade média no que respeita a ancianidade do mundo corre-se o mais leve risco de escorregar no abismo dos que confundem Deus e o universo num caráter comum de eternidade eu me deteria mas posso ter a menor inquietação a respeito fecha aspa quanto a segunda acusação sem também me inquietar se penso ou não como senhor salvador direi simplesmente que se se entende por mente em psicose no sentido vulgar a doutrina que pretende que o homem após a morte esteja sujeito a passar pelo corpo de animais eu repilo tal doutrina como filha do panteísmo tanto como o próprio panteísmo creio que o nosso destino futuro se fundamenta essencialmente na permanência de nossa personalidade o sentimento dessa permanência pode eclipsar-se momentaneamente mas jamais se perde e sua plena posse é o primeiro caráter da vida bem-aventurada a que todos os homens no curso mais ou menos prolongado de suas provas são chamados continuamente a personalidade do homem decorre muito naturalmente da de Deus na página 258 do livro em causa está dito abre aspa como não teria Deus criado a sua imagem o que ele aprove criar na plenitude de seu amor fecha aspa e ainda sobre este ponto refiro-me a santo Agostinho cujas belas palavras cito textualmente abre aspa desde depois que fomos criados a imagem do nosso criador contemplemos em nós essa imagem e como o filho pródigo do evangelho retornemos a ele depois de dele nos termos afastado pelos nossos pecados fecha aspa se o livro terra e céu se afasta das opiniões aceitas pela igreja não é pelas teses substanciais como quer fazer crer o senhor Frank mas apenas se assim posso falar por uma questão de tempo ali se ensina que a duração da criação é proporcional a sua extensão de sorte que a imensidade reina igualmente nos dois sentidos é ensinado também que a nossa vida atual em vez de representar a totalidade das provas pelas quais nos capacitamos para participar da plenitude da vida bem-aventurada é apenas um dos termos da série mais ou menos longa de existências análogas ei senhor o que pôde lograr o senhor Frank cuja crítica me pareceu tanto mais temível quanto é conhecida de todos a perfeita lealdade de seu caráter aceitai etc Jean Reynald fecha aspas vê-se que não fomos o único nem o primeiro a proclamar a doutrina da pluralidade das existências também chamada de reencarnação a obra terra e céu de Jean Reynald foi publicada antes de o livro dos espíritos pode-se ver o mesmo princípio exposto em termos explícitos no encantador opúsculo do senhor Luiz Jordan intitulado as súplicas de Ludovico cuja primeira edição é de 1849 da livraria nova Boulevard des Italiens é que a ideia da reencarnação não é nova é tão velha quanto o mundo e é encontrada em muitos autores antigos e modernos aos que objetam que ela é contrária aos dogmas da igreja respondemos que de duas uma ou a reencarnação existe ou não existe não há alternativa se existe é uma lei da natureza ora se um dogma é contrário a uma lei da natureza trata-se de saber quem tem razão se o dogma ou a lei quando a igreja anatematizou e excomungou como culpados de heresia os que acreditavam no movimento da terra não impediu que a terra girasse e que todo o mundo hoje creia nisto sucederá o mesmo com a reencarnação não é pois uma questão de opinião mas uma questão de fato se o fato existe tudo quanto poderão dizer ou fazer não impedirá a sua existência e mais cedo ou mais tarde os mais recalcitrantes deverão aceitá-lo Deus não consulta suas conveniências para regular a ordem das coisas e o futuro não tardará a provar quem tem razão Allan Kardec Revista Espírita Agosto de 1862 Os Pandos e Oscuros A reencarnação na antiguidade Um dos nossos assinantes nos escreve Denantes Abre aspas Lendo um livro que trata de algumas obras em sânscrito encontrei numa passagem de um poema chamado Mahabharata uma exposição da crença daqueles tempos remotos Grande foi a minha admiração ao encontrar aí a reencarnação doutrina que na época parece ter sido bem compreendida Eis o fato que levou o Deus Krishna a explicar ao chefe dos Pandos a teoria dos Brámanes Tendo estourado a guerra civil entre os descendentes de Pando legítimos herdeiros do trono e os descendentes de Kuro que o usurparam vem os Pandos a frente de um exército comandado pelo herói Arjuna atacar os usurpadores A batalha foi longa e a vitória era ainda incerta Um armistício permitiu aos dois exércitos retemperar suas forças De repente soaram as trombetas e os dois contendores puseram-se em marcha para o combate Cavalos brancos puxam o carro de Arjuna junto ao qual se mantém Krishna De repente o herói para no meio do espaço que separa os dois exércitos e os abarca com o olhar abre aspa irmãos contra irmãos diz ele parentes contra parentes prestes a se estrangularem sobre os cadáveres de seus irmãos fecha aspa é tom é tomado de profunda melancolia e de subitador Krishna exclama ele eis os nossos parentes armados de pé dispostos a se estrangularem Vê meus membros tremem meu rosto empalidece meu sangue gela um frio mortal circula-me nas veias e meus cabelos se eriçam de horror o arco fiel cai-me da mão incapaz de o sustentar vacilo não posso avançar nem recuar e minha alma embriagada de dor parece querer abandonar-me Deus dos cabelos louros ah dize-me serei feliz quando tiver assassinado todos os meus que significarão a vitória o império a vida quando aqueles para os quais o quer obter e conservar tiverem perecido no combate ó conquistador celeste quando o mundo tríplice fosse o preço de sua morte eu não os quereria degolar por este globo miserável não não o quero embora eles se preparem para matar-me impiedosamente esses cuja morte choras respondeu o Deus não merecem que os chores quer vivam quer morram o sábio não tem lágrimas para a vida nem para a morte o tempo em que eu não existia em que tu não existias em que esses guerreiros não existiam jamais existiu e jamais virá a hora que anunciará nossa morte introduzidas em nossos corpos a alma atravessa a juventude a idade madura a decrepitude e passando a um novo corpo ali recomeça sua jornada indestrutível e eterno um Deus desdobra de suas mãos o universo onde estamos quem aniquilará a alma que ele criou quem pois destruirá a obra do indestrutível o corpo em voltório frágil altera-se corrompe-se e morre mas a alma a alma eterna que não podemos conceber jamais perece ao combate Arjuna avança os teus corcéis no combate tu não destróis a alma a alma não será morta jamais nasce jamais morre ela não conhece presente passado ou futuro é antiga eterna sempre virgem sempre jovem imutável inalterável o que significa cair no combate degolar os inimigos se não deixar uma vestimenta ou tirar a vestimenta de alguém vai nada temas atira sem escrúpulo uma roupa ousada vê sem terror os teus inimigos e os teus irmãos deixarem os corpos perecíveis e suas almas revestirem formas novas a alma é uma coisa que o gládio não penetra que o fogo não pode consumir que as águas não deterioram que o vento sul não resseca para pois de gemer fecha aspas observação com efeito a ideia da reencarnação está muito bem definida nesta passagem como aliás todas as crenças espírita ou estavam na antiguidade só faltava um princípio o da caridade ao cristo estava reservado proclamar esta suprema lei fonte de todas as felicidades terrestres e celestes alan kardec revista espírita agosto de 1862 o planeta vênus ditado espontâneo médium senhor costel o planeta vênus é o ponto intermediário entre mercúrio e júpiter seus habitantes tem a mesma conformação física que a vossa a maior ou menor beleza e idealidade nas formas é a única diferença entre os seres criados a sutileza do ar em vênus comparável a das altas montanhas torna-o impróprio aos vossos pulmões as doenças aí são ignoradas seus habitantes só se alimentam de frutas e de laticínios desconhecem o bárbaro costume de comer em cadáveres de animais ferocidade que não existe senão nos planetas inferiores em consequência as grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas e o amor se adorna de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas na terra como como na aurora em que as formas se revestem indecisas e envoltas no vapor da manhã a perfeição da alma perto de ser completa tem a ignorância e os desejos da infância feliz a própria natureza reveste a graça da felicidade velada suas formas delicadas e arredondadas não tem a violência e a aspereza dos sítios terrenos o mar profundo e calmo ignora a tempestade as árvores jamais se curvam sob a ação da tempestade e o inverno não as despoja de sua verdura nada é ruidoso tudo sorri tudo é suave os costumes marcados de quietude e ternura não necessitam de nenhuma repressão para se manterem puros e fortes a forma política reveste a expressão da família cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem seu chefe eleito por classe de idade a velhice aí é o apogeu da dignidade humana porque aproxima do fim desejado isenta de doenças e de feiura é calma e radiante como uma bela tarde de outono a indústria terrena aplicada a inquietude procura do bem-estar material é simplificada e quase desaparece nas regiões superiores onde não tem a mínima razão de ser as artes sublimes a substituem e adquirem um desenvolvimento e uma perfeição que os vossos sentidos grosseiros não podem imaginar as vestimentas são uniformes grandes túnicas brancas envolvem o corpo com pregas harmoniosas sem o desnaturarem tudo é fácil a esses seres que só desejam a Deus e que despojados dos interesses grosseiros vivem simples e quase luminosos Georges Perguntas sobre o ditado precedente Sociedade de Paris 27 de junho de 1862 Médium Senhor Costel 1 Por vosso médium predileto fizestes uma descrição do planeta Vênus e estamos satisfeitos em constatar que concorda com o que já nos foi dito embora com menor precisão rogaríamos que vos dignásseis a completá-la respondendo a algumas perguntas Dizei inicialmente como tem desconhecimento desse mundo Resposta Sou errante mas inspirado por espíritos superiores foi enviado em missão a Vênus 2 Os habitantes da terra podem lá encarnar diretamente ao saírem daqui? Resposta deixando deixando a terra os seres mais adiantados passam por uma erraticidade mais ou menos prolongada que os despoja dos laços carnais imperfeitamente rotos pela morte observação a questão não era saber se os habitantes da terra podem lá se encarnar imediatamente depois da morte mas diretamente isto é sem passar por mundos intermediários ele respondeu que isso é possível aos mais adiantados 3 o estado de adiantamento dos habitantes de Vênus permite se lembrem de sua passagem em mundos inferiores e estabelecerem uma comparação entre as duas situações resposta os homens olham a retaguarda com os olhos do pensamento que num átimo reconstitui o passado extinto assim o espírito adiantado vê com a mesma rapidez com que se move rapidez mais fulminante que a eletricidade bela descoberta que se liga estreitamente a revelação do espiritismo ambos encerram em si o progresso material e intelectual observação para estabelecer uma comparação não é necessário saber a posição pessoal que se ocupa basta conhecer o estado material e moral dos mundos inferiores pelos quais se passou para lhes notar a diferença conforme o que nos dizem do planeta Marte devemos felicitar-nos por não mais lá estar e sem sair da terra basta considerar os povos bárbaros e ferozes e saber que tivemos de passar por esses estados para nos sentirmos mais felizes sobre os outros mundos só dispomos de informações hipotéticas mas é possível que nos mais adiantados que o nosso esse conhecimento tenha um grau de certeza que não nos é dado 4 aí a duração da vida proporcionalmente é mais longa ou mais curta que na terra resposta em Vênus a encarnação é infinitamente mais longa que a prova terrena despojada das violências humanas relaxada e impregnada da vivificante influência que a penetra a alma experimenta as asas que a transportam a planetas gloriosos como Júpiter e outros semelhantes observação conforme já fizemos notar a duração da vida corporal é proporcional ao adiantamento dos mundos em sua bondade quis Deus abreviar as provas nos mundos inferiores a esta razão junta-se uma causa física quanto mais adiantados os mundos tanto menos são os corpos consumidos pelo fogo das paixões e pelas doenças que são a sua consequência 5 o caráter sob o qual descreveis os habitantes de Vênus leva-nos a pensar que entre eles não haja guerras querelas ódios e inveja resposta os homens só se tornam o que as palavras podem exprimir e seu pensamento limitado está privado do infinito assim sempre atribuís mesmo aos planetas superiores as vossas paixões e os vossos motivos inferiores venenos depositados em vossos seres pela grosseria do ponto de partida dos quais só vós curais lentamente as divisões as contendas e as guerras são desconhecidas em Vênus assim como entre vós desconheceis a antropofagia observação com efeito a terra nos apresenta pela inumerável variedade de seus estágios sociais uma infinidade de tipos que nos podem dar uma ideia dos mundos nos quais cada um desses tipos é o estado normal 6 qual o estado da religião nesse planeta resposta a religião é a adoração constante e ativa do ser supremo adoração isenta de todo erro isto é de qualquer culto idólatra 7 os seus habitantes estão todos no mesmo nível ou como sucede na terra uns são mais adiantados que outros neste caso a quais habitantes da terra correspondem os menos adiantados resposta a mesma desigualdade proporcional existe entre os habitantes de Vênus como entre os seres terrestres os menos adiantados são as estrelas do mundo terreno isto é os vossos gênios e os vossos homens virtuosos 8 a senhores e servos resposta a servidão é o primeiro grau da iniciação os escravos da antiguidade como os da américa moderna são seres destinados a progredir no meio superior ao que habitavam na sua última encarnação por toda parte os seres inferiores estão subordinados aos superiores mas em Vênus essa subordinação moral não pode ser comparada a subordinação corporal tal como existe na terra os superiores não são senhores mas pais dos inferiores em vez de os explorar auxiliam lhes o progresso 9 Vênus chegou gradualmente ao estado em que se encontra passou anteriormente pelo estado em que se acha a terra e mesmo marte resposta reina uma unidade admirável no conjunto da obra divina como os indivíduos como tudo o que é criado animais e plantas os planetas progridem inevitavelmente a vida nas suas variadas expressões é uma perpétua ascensão para o criador desenvolvendo uma imensa espiral os graus de sua eternidade 10 tivemos comunicações concordantes sobre júpiter marte e vênus porque sobre a lua só tivemos coisas contraditórias e que não permitiram fixar uma opinião resposta essa lacuna será preenchida e em breve terei sobre a lua revelações tão claras e precisas quanto as obtidas sobre os outros planetas se ainda não vos foram dadas mais tarde compreendereis a razão observação por certo esta descrição de vênus não tem nenhum dos caracteres de autenticidade absoluta assim só a damos a título hipotético todavia o que já foi dito sobre esse mundo lhe dá pelo menos um certo grau de probabilidade e seja como for não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir para todo homem que não tenha a orgulhosa pretensão de crer que a terra seja o apogeu da perfeição humana é um elo na escala dos mundos e um grau acessível aos que não se sentem com forças para ir diretamente a júpiter alan kardec revista espírita agosto de 1862 carta ao jornal de santi jean de angeli encontramos a carta seguinte no jornal de santi jean de angeli de 15 de junho de 1862 abre aspas ao senhor Pierre D.L redator substituto do jornal Le Melois numa carta dirigida ao Melois de 8 de junho último lançais um desafio ao que chamais a pequena igreja de santi jean de angeli ofendido por ter sido repelido pelo senhor borreou que não vos quis receber votai-vos contra seu colega em espiritismo a fim de o interrogar sem ser o médium notável que designais sob uma transparente inicial tomo a liberdade de vos apresentar algumas observações qual teria sido o vosso objetivo ao lançar um desafio primeiro ao senhor borreou depois aos espíritas de santi jean de angeli para que evocassem a alma de jaques bujaut uma brincadeira para por fim a guerra civil e intestina que parece querer ensanguentar os campos férteis do poitou se assim é penso que deveis compreender que a dignidade das pessoas sérias e conscienciosas que acreditam firmemente nas teorias estabelecidas sobre os fenômenos cuja certeza reconheceram lhes impõem não se associem ao vosso jogo como os céticos tem desliberdade certamente de rir dessas teorias como sabeis senhor na França riem de tudo no entanto por melhor que fosse a vossa brincadeira ela não é nova e entre outros certo cronista do jornal ao qual dirijo a presente já se havia servido dela em seu começo se levantastes a questão com seriedade permiti dizer-vos que não seguistes o caminho adequado para atingir o objetivo não seriam os sarcasmos contidos no vosso primeiro artigo que iriam persuadir o senhor borreou de vossa sinceridade era-lhe perfeitamente ilícito duvidar e não vos permitir que discutísseis a evocação do prior que conheceis como se fora mero esboço espiritual do mesmo modo não são as vossas observações satíricas sobre a completa inutilidade do espiritismo e sobre as dissidências que dividem os seus adeptos que irão convencer o senhor se da boa fé com a qual reclamais suas luzes se pois realmente tendes a intenção de resolver esse problema eis em minha opinião o meio mais rápido e mais conveniente vinde vinde ao cenáculo e aí despojado de qualquer ideia preconcebida fazendo tábua rasa de todas as prevenções anteriores examinai friamente os fenômenos que se produzirão em vossa presença e os submetei ao critério da certeza que se uma ou duas vezes temeis ser vítima de alucinações repeti as vossas experiências como o Cristo a Tomé o Espiritismo vos dirá vide pedes vide manos nole esse incrédulos e se tais experiências levam sempre ao mesmo resultado conforme todas as regras da lógica devereis ter confiança no testemunho dos vossos sentidos a menos que estejais reduzido ao mais completo ceticismo no que não posso crer se ao contrário como vaticinei acima vossos artigos não passavam de um jogo para divertir o conflito local suscitado pelo voto mal fadado da sociedade de agricultura de New York continuai vossas agradáveis brincadeiras assaltos brilhantes que nós espectadores desinteressados muito admiramos apenas permitireis aos espíritas que conservem a sua fé com efeito nem sempre a zombaria tem razão ou aforismo o ridículo mata não é de uma exatidão a toda prova e poderíamos dizer a essa arma tão cruel sobretudo entre nós o que foi dito a uma personagem da comédia todos os que matais passam muito bem riram de todas as grandes coisas trataram nas como loucura o que não as impediu se realizassem riram da existência de um outro mundo e a América foi descoberta riram do vapor e estamos no século das estradas de ferro riram dos barcos a vapor abre parênteses nota do tradutor piroscafes no original o primeiro nome dado aos barcos a vapor fecha parênteses defultou seu inventor que agora navegam em nossos mares e rios riram inclinai-vos senhor riram do cristo e sua sublime loucura a loucura da cruz conquistou e subjugou o universo assim se no momento o espiritismo está na berlinda exposto aos epigramas dos discípulos de voltaire assume sua posição e segue o seu caminho o futuro o julgará se este sistema está baseado na verdade nem pilhérias nem paixões prevalecerão contra ele se não passa de um erro erro muito generoso é bom confessar em nosso século de materialismo ele irá encontrar no nada as mil e uma aberrações do espírito que sob nomes diversos e extravagantes desviaram a humanidade recebei senhor a expressão de minhas atenciosas saudações um adepto fecha aspas observação não é a primeira vez que um adepto aceita o desafio lançado contra o espiritismo pelos zombadores e mais de um entre estes últimos puderam convencer-se de que se defrontavam com uma parte mais forte e mais numerosa do que imaginavam assim muitos agora compreendem que é mais prudente calar-se e depois é preciso dizer que as ideias espíritas penetraram até mesmo o campo dos adversários onde começam a sentir-se ultrapassados e então esperam hoje o espiritismo já não é professado em segredo as pessoas se dizem espíritas abertamente como se confessam francesas ou inglesas católicas judias ou protestantes partidárias desta ou daquela filosofia todo receio poeril foi banido que pois todos os espíritas tenham a coragem de suas opiniões que é o meio de calar a boca dos detratores e levá-los à reflexão o espiritismo cresce incessantemente como uma vaga que sobe e circunscreve a ilhota inicialmente muito grande mas que alguns dias mais tarde estará reduzida a um ponto que farão os negadores quando se virem sobre esse ilhéu cada dia mais reduzido pelo oceano das ideias novas vemos crescer a onda que nos transporta eis porque não nos inquietamos um dia porém os que estiverem na ilhota apavorados pelo isolamento estenderão os braços e nos rogarão socorro Allan Kardec Revista Espírita Agosto de 1862 Castigo de um avarento Françoise Riquet homem muito comum era um velho solteirão avarento morto em C há quatro ou cinco anos deixando aos colaterais uma fortuna considerável tinha sido senhorio de uma de nossas amigas a senhora F esta senhora o havia esquecido por completo quando sua filha ultimamente sujeita a crises de catalepsia seguidas de sono magnético espontâneo viu viu durante o sono o senhor Riquet o qual diz ela queria falar com sua mãe alguns dias mais tarde a filha da senhora F aliás bom médium escrevente tomou do lápis e obteve a comunicação seguinte ao final da qual Riquet pôs seu nome em endereço completo não conhecendo tal endereço a senhora F foi verificá-lo e ficou muito surpreendida ao constatar que a indicação era perfeitamente exata eis a comunicação que é um novo exemplo das penas reservadas aos espíritos culpados como ele se manifestara espontaneamente e exprimira o desejo de falar a senhora F foi-lhe feita esta pergunta abre aspas que quereis de nós resposta o meu dinheiro que aqueles miseráveis tomaram todo para repartirem entre si venderam minhas fazendas minhas casas para dividir tudo dilapidaram meus bens como se não fossem meus faze-me justiça porque eles não me escutam e não quero presenciar tais infâmias dizem que eu era usurário e guardam o meu dinheiro porque não me querem devolver se acham que foi mal adquirido pergunta mas vós estais morto homem de deus já não precisais de dinheiro pedi a deus uma nova existência pobre a fim de espiar des a avareza desta resposta não não poderia viver pobre necessito do meu dinheiro para viver aliás não preciso de outra vida pois estou vivo agora pergunta abre parênteses a pergunta seguinte foi feita com o objetivo de o trazer a realidade fecha parênteses sofreis sofreis resposta oh sim sofro piores torturas que a doença mais cruel porquanto é minha alma que suporta essas torturas tenho 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 sempre presente no pensamento a iniquidade de minha vida que para muitos foi motivo de escândalo bem sei que sou miserável indigno de piedade mas sofro tanto que necessito de ajuda para sair deste estado miserável pergunta oraremos por vós resposta obrigado rogai para que eu esqueça minhas riquezas terrestres sem o que jamais poderia arrepender-me adeus e obrigado francois riqueiro rue de la charité número 14 fecha aspas observação este e muitos outros exemplos análogos provam que o espírito pode conservar durante muitos anos a ideia de que ainda pertence ao mundo corpóreo esta ilusão não é exclusiva dos casos de morte violenta parece ser a consequência da materialidade da vida terrena a persistência do sentimento de tal materialidade que não pode ser saciada é um suplício para o espírito além disso aí encontramos a prova de que o espírito é um ser semelhante ao ser corpóreo embora fluídico porque para que ainda se julgue neste mundo continue ou acredite continuar poder-se-ia dizer para consagrar-se aos seus negócios ser preciso que ele se veja em forma e num corpo como em vida se dele não restasse mais que um sopro um vapor uma centelha não poderia enganar-se quanto a sua situação é assim que o estudo dos espíritos mesmo vulgares vem nos esclarecer quanto ao estado real do mundo invisível e confirmar as mais importantes verdades Allan Kardec Revista Espírita Agosto de 1862 Valor da Prece A mesma pessoa aludida no fato precedente recebeu um dia a comunicação que se segue cuja origem a princípio não compreendeu abre aspas não me esquecestes e jamais o vosso espírito teve para mim um sentimento de perdão é verdade que vos fiz muito mal mas a muito venho sendo punida por isto não parei de sofrer vejo que cumpris os vossos deveres com tanta coragem para prover as necessidades de vossa família mas a inveja não cessou de me devorar o coração possa abre parênteses aqui paramos para perguntar quem podia ser o espírito acrescentou abre aspa não me interrompais darei meu nome quando terminar fecha aspa fecha parênteses vossa resignação que acompanhei foi um dos meus maiores sofrimentos tende um pouco de piedade de mim se de fato sois discípula do cristo eu estava muito só na terra não obstante entre os meus e a inveja foi o meu defeito mais grave foi por inveja que dominei vosso marido parecia que retomáveis o domínio sobre ele quando vos conheci e me interpus entre vós perdoai-me e tende coragem para que por sua vez Deus tenha piedade de vós minha irmã que oprimi durante minha vida é a única que tem orado por mim mas são as vossas preces que me faltam as outras não trazem para mim o selo do perdão adeus perdoai angeli roguete fecha aspas acrescenta aquela senhora abre aspas então me lembrei perfeitamente da mulher morta há cerca de 25 anos e na qual não pensava desde muitos anos pergunto-me como as preces de sua irmã virtuosa e doce criatura devotada piedosa e resignada não sejam mais frutuosas do que as minhas mesmo assim orei e perdoei fecha aspas resposta o próprio espírito da explicação quando diz abre aspas as preces dos outros não trazem para mim o selo do perdão fecha aspas com com efeito aquela senhora a principal ofendida tendo sofrido mais pela conduta da outra saturava sua prece de perdão o que deveria tocar ainda mais o espírito culpado orando sua irmã não fazia por assim dizer se não cumprir um dever por outro lado havia um ato de caridade a ofendida tinha mais direito e mais mérito para pedir graça seu perdão pois deveria tranquilizar mais o espírito ora sabe-se que o principal efeito da prece é agir sobre o moral do espírito seja para o acalmar seja para o conduzir ao bem trazendo-o ao bem ela apressa a clemência do juiz supremo que sempre perdoa o pecador arrependido a justiça humana em que pese a sua imperfeição em face da justiça divina oferece-nos frequentes exemplos semelhantes se se um homem for levado ao tribunal por ofensas a alguém ninguém o defenderá melhor nem obterá mais facilmente a sua absolvição do que o próprio ofendido vindo generosamente retirar a queixa após ter sido lido na sociedade de Paris a comunicação acima ensejou a seguinte pergunta proposta por um de seus membros abre aspas os espíritos solicitam constantemente preces aos mortais será que os bons espíritos não oram pelos sofredores nesse caso porque as preces dos homens são mais eficazes fecha aspas a resposta que se segue foi dada na mesma sessão por santo agostinho pelo médium e vese abre aspas orai sempre meus filhos já vos disse a prece é um orvalho bem fazejo que deve tornar menos árida a terra ressequida venho repetir mais uma vez apresentar algumas palavras em resposta a pergunta que me dirigiste perguntais porque os espíritos sofredores preferem pedir-vos preces que a nós as preces dos mortais são mais eficazes que a dos bons espíritos quem vos disse que nossas preces não tinham virtude de espalhar consolação e dar forças aos espíritos fracos que não podem ir a Deus senão com dificuldade e muitas vezes sem coragem se imploram as vossas preces é porque elas têm o mérito das emanações terrenas que subindo voluntariamente a Deus são sempre por elas aproveitadas por procederem da vossa caridade e do vosso amor para vós orar é abnegação para nós um dever o encarnado que ora pelo próximo cumpre a nobre tarefa dos puros espíritos sem lhes possuir a coragem e a força realizam as suas maravilhas é peculiar a nossa vida consolar o espírito que sofre e passa por dificuldades mas uma de vossas preces é o colar que tirais do pescoço para dá-lo ao indigente é o pão que retirais de vossa mesa para dar a quem tem fome é por isso que vossas preces são agradáveis a quem as escuta um pai não atende sempre a prece do filho pródigo não chama todos os servos para matar o vitelo gordo pelo retorno do filho culpado como não o faria ainda mais por aquele que de joelhos vem lhe dizer abre aspa ó meu pai sou muito culpado não vos peço graça mas perdoai a meu irmão arrependido mais fraco e menos culpado do que eu fecha aspa ó é então que o pai se enternece arrancando do peito tudo quanto este possa conter em dons e em amor e diz abre aspa estavas cheio de iniquidades e te confessaste criminoso mas compreendendo a enormidade de tuas faltas não clamaste graça para ti aceitas o sofrimento de meu castigo e apesar de tuas torturas tua voz tem força bastante para pedir por teu irmão fecha aspa pois bem o pai não quer ser menos caridoso que o filho perdoa a ambos a um e outro estende as mãos para que possam marchar direito na senda que conduz a sua glória eis a razão meus filhos pela qual os espíritos sofredores que vagueiam a vossa volta imploram as vossas preces devemos orar podeis orar prece do coração és a alma das almas se assim me posso exprimir quinta essência sublime que sobe sempre casta bela e radiosa para a alma mais vasta de deus fecha aspas santo agostinho alan kardec revista espírita agosto de 1862 disser dissertações espíritas a conquista do futuro grupo de santo gem tar médium senhor c a ideia espírita vai crescendo logo cobrirá o solo francês de norte a sul do nascente ao poente balizas são plantadas a igual distância vós sois essas balizas a vós caberá a honra de traçar aos vossos irmãos a rota a seguir de acordo com os nossos conselhos reuni-vos pois não só num pensamento comum mas também numa ação comum a fase de observação e experiências já passou estáis na fase de aplicação agi e agi sem temor jamais olheis para trás ao contrário fixais os olhos à frente contemplai o objetivo e os obstáculos que dele vos separam se vós distrairdes a contar os passos em vez de avançar desrapidamente faltareis à missão que vos foi confiada tomai pois o cajado do viajor singi os rins e ponde-vos a caminho mas não partais sós que todo o exército espírita essa vanguarda da doutrina evangélica se ponha em marcha ao mesmo tempo uní-vos consultai-vos e voai a conquista do futuro hipólite furtou o pentecostes grupo de sante geme tar médium senhor se o espírito de deus sopra sobre o mundo a fim de regenerar os seus filhos se como ao tempo dos apóstolos não se mostra sob a forma de línguas de fogo não está menos presente entre vós orai pois com fervor ao todo poderoso a fim de que ele se digne fazer-vos tirar proveito de todas as vantagens morais de todos os dons imperecíveis que ele ouve por bem derramar sobre a cabeça dos apóstolos e do cristo pedi e recebereis e nada do que pedir desde bom e de útil para o vosso progresso espiritual vos será recusado orai pois uma vez mais com fervor mas que seja o vosso coração que fale não os lábios ou se vossos lábios se agitarem que digam apenas o que o coração houver pensado a felicidade que sentireis quando estiver desanimados pelo espírito de Deus é tão grande que não podeis fazer uma ideia depende de vós obtê-la e a partir deste momento considerai os dias que vos restam para viver como um pedaço de caminho a percorrer para chegar diz ao destino e onde encontrareis no fim do dia a vossa ceia e o vosso pouso para a noite mas que a pequena importância relativa que deveis ligar as coisas terrenas não vos impeça de considerar os vossos deveres materiais como muito sérios cometeriais uma falta gravíssima aos olhos de Deus se não vos entregasseis conscientemente aos vossos trabalhos cotidianos nada se deve desprezar do que saiu das mãos do Criador deveis desfrutar em certa medida dos bens materiais que ele vos concedeu vosso dever é não os guardar exclusivamente para vós mas fazer que deles participem os irmãos aos quais eles foram recusados uma consciência pura uma caridade e uma humildade sem limites eis a melhor das preces para chamar a si o Espírito Santo é o verdadeiro Vene Criator não que este cantado nas igrejas não seja uma prece que será acolhida sempre que feita de bom coração mas como já vos foi dito inúmeras vezes o fundo é tudo a forma pouca coisa pedi então pelos vossos atos que o Espírito Santo venha visitar vos e derramar em vossa alma essa força que dá a fé para superar as misérias da existência terrena e para estender a mão aqueles irmãos vossos a quem a fraqueza do Espírito impede ver a luz sem a qual só podereis marchar às cegas com risco de vos ferirdes nos obstáculos disseminados no caminho a verdadeira felicidade pela qual todos suspirais lá se acha cada um a tem sob a mão basta querer para alcançá-la tomai hoje boas e firmes resoluções e o Espírito de Deus tem de certeza não vos faltará amai ao vosso próximo como a vós mesmos pelo amor de Deus e tereis dignamente solenizado o dia em que o Espírito Santo veio visitar os apóstolos do cristianismo Hipólite furtou O Perdão Sociedade Espírita de Paris Médium Senhor A Didier Como se pode achar em si a força para perdoar a sublimidade do perdão é a morte do Cristo no Gólgota Ora já vos disse que o Cristo tinha resumido em sua vida todas as angústias e lutas humanas todos os que mereciam o nome de cristãos antes de Jesus Cristo morreram com o perdão nos lábios os defensores das liberdades oprimidas os mártires das verdades e das grandes causas de tal modo compreenderam a elevação e a sublimidade de sua vida que não faliram no último instante e perdoaram se o perdão de Augusto não é inteiramente sublime do ponto de vista histórico o Augusto de Corneli o grande trágico é senhor de si como do universo porque perdoa ah como são mesquinhos e miseráveis os que possuíam o mundo e não perdoavam como é grande aquele que continha no futuro dos séculos todas as humanidades espirituais e perdoava o perdão é uma inspiração e muitas vezes um conselho dos espíritos infelizes os que fecham o coração a essa voz serão punidos como diz a escritura porquanto tinham ouvidos e não escutavam pois bem se quereis perdoar se vos sentis fracos perante vós mesmos contemplai a morte do Cristo aquele que se conhece a si próprio triunfa facilmente de si mesmo eis porque o grande princípio da sabedoria antiga era antes de tudo conhecer-se a si próprio antes de se lançar na luta ensinava-se aos atletas para os jogos e pelejas grandiosas os meios seguros de vencer ao lado disso nos liceus Sócrates ensinava que havia um ser supremo e algum tempo depois séculos antes do Cristo ensinava a toda a nação grega a morrer e perdoar o homem vicioso desprezível e fraco não perdoa o homem habituado às lutas pessoais as reflexões justas e sãs perdoa facilmente lamené a vingança sociedade espírita de paris médium senhor de bm a vingança é agradável ao coração diz o poeta ó pobres cegos que dais livre curso a mais horrenda das paixões credes fazer mal ao próximo quando o golpeais e não notais que eles se voltam contra vós ela não só é um crime mas absurda falta de habilidade é como seus irmãos o rancor o ódio o ciúme filhos do orgulho o meio de que se servem os espíritos das trevas para atrair a si aqueles que receiam lhes escapem é o mais infalível instrumento de perdição posto nas mãos dos homens pelos inimigos que se encarniçam na sua decadência moral resisti filhos da terra a esse culposo arrastamento e ficai certos de que se alguém mereceu a vossa cólera não será no paroxismo do rancor que encontrareis a calma de consciência ponde nas mãos do todo poderoso o cuidado de se pronunciar sobre os vossos direitos e sobre a justiça de vossa causa há na vingança algo de ímpio e de degradante para o espírito não a vingança não é compatível com a perfeição enquanto uma alma conservar tal sentimento ficará nas regiões mais miseráveis do mundo dos espíritos mas como os outros o vosso não será o eterno joguete dessa paixão infeliz e posso garantir que a abolição da falsa noção do inferno eterno ou antes da danação eterna que tem servido de pretexto ou de excusa para atos de vingança será a aurora de uma nova era de tolerância e de mansuetude que não tardará a estender-se até as regiões privadas da vida moral poderia o homem condenar a vingança quando lhe apresentavam Deus como ciumento e se vingando por torturas sem fim cessai pois ó homens de insultar a divindade emprestando-lhe as vossas mais ignóbeis paixões então sereis ó habitantes da terra um povo abençoado por Deus vós que me escutais fazei de modo que liberta a vossa alma do culposo e vergonhoso móvel dos atos mais contrários à caridade mereçais ser desadmitidos no recinto sagrado no qual só a caridade pode abrir as portas Pierre Ange Espírito Protetor